Meu povo e minhas povas, tudo bem com vocês? Se aproxei aqui para mais um vídeo. Dona Maria, o café já tá pronto, o bolo já tá pronto, porque tem umas Dona Maria aí, ó, que tá sendo porreta, hein? Manda foto logo cedo, já põe o bolo no fogo logo cedo, que é para na hora que der 5 horas o bolo tá pronto, friozinho, com cafezinho quentinho pro seu Chico Fuzil. Eita, que esse seu Chico Fuzil, ó, esse seu Zé aí tem passado bem, né? Se não é a Jô na vida de vocês, né, seu Zé? Mandando Dona Maria fazer bolo e café, hum, vocês iam comer bolo uma vez por ano, viu? Mas quando eu peço Dona Maria obedece, agora vocês estão comendo bolo com mais frequência. Mas vamos parar de brincadeira, né? E vamos mostrar a situação que tá aqui, ó. Eu continuo aqui, ó, um monte de roupa pra lavar e não posso lavar, por quê? Porque não tem espaço pra estender, ó, porque os varal ficam aqui. Aí como que eu estendo com esse monte de balde aqui? Não dá, minha gente, não dá. Ó, eu tô afunhanhadinha aqui de tanta bagunça, mas agora vou colocar no lugar, né? Vou começar a gravar o vídeo pra vocês e tá aqui, ó. Olha lá a parede. A parede já mudou de cor. Olha, vou mostrar pra vocês de pertinho. Olha só. Se tivesse rebocado, né, ficaria mais bonito. Mas não é meu, né? Então não tem como gastar dinheiro, né? Aí fica difícil, ó. O Chico Fuzil pintou a minha parede até ali. Eu falei, pinta até ali, que lá pra dentro do bequinho, depois você faz que não tem pressa, né? Que lá dentro ninguém vai ver. É só onde passa mesmo, né? Até pra ficar bonito assim, com urgência, né? Porque já era pra tá pronto, gente. Aí, é... Comprou uma tinta de piso. A lata de tinta é dessa cor. Aí o que é que ele fez? Ele pegou uma quantidade de tinta e eu joguei uma bisnaga de... Uma bisnaga de... Daquelas bisnaguinhas, sabe? De corante. Aí eu coloquei na cor preta pra ficar um cinza mais escuro. Então a parede ficou um cinza mais escuro e o chão um cinza mais claro. Ó. Ali pra dentro ele vai terminar depois, que é como eu falei pra vocês, que o importante é onde o padre passa. O resto, por baixo do tapete, ninguém tá vendo, né? Aí aqui ficou assim, ó. Ele começou a pintar, mas... Pela minha vontade e pela vontade dele, isso aqui já tava pronto, ó. Faz tempo. Mas não depende da nossa vontade. Depende da vontade de Deus. Quando a gente pensa que o negócio vai dar certo, São Pedro manda chuva. Ele começou a pintar isso aqui ontem à tarde. E não deu pra terminar, porque essa bancada tava aqui. E tava com um monte de planta em cima, porque tá difícil a situação. Aí agora, eu mudei pra cá, falta ele pintar esse lado. Mas antes dele pintar esse lado, a gente vai preparar essa parede aqui, ó. Eu já medi ela, né? E ela tem... Dá quatro metros até ali. E vai caber... Três paletes desse certinho. Eu queria fazer uma tela de ferro, tá? Sabe? Galvonizada, bonitinho. Mas tudo que você vai fazer, custa dinheiro, né? E uma tela de três metros e oitenta, que é o que vai dar ali, não vai ficar barato, né? Aliás, de quatro metros, né? Não vai ficar barato. Porém, agora, a dona Jô não tem dinheiro. Porque o dinheiro que dona Jô tinha, parou aqui, tá? Deu pra fazer tudo isso aqui, fazer bonitinho. Fazer o contrapiso, comprar tinta, deu. A lata de tinta foi trezentos reais, tá? Aí, a Jô chega no depósito pra comprar uma abraçadeira pra pôr num cano ali e depara com esses cavaletes. Olha só, que maravilha. Aí, eu tive que comprar três cavaletes. Aí, esses cavaletes, sim, eu já tô devendo. Eu comprei parcelado, gente. Mas, eu já tô fazendo a rifa, né? Da assinha drago, como vocês viram, da suculenta. Que é pra pagar esses aqui que já tá parcelado e comprar mais três, né? Que eu preciso de mais três. E cada cavalete desse, custou duzentos e setenta e três reais. De onde foi que eu vi a plaquinha com preço? Tem um desses aqui que tá a placa com preço. Eu acho que é lá... Acho que é um desses aqui, moço. Que eu vi a plaquinha com preço. É aquele ali, ó. Vou mostrar pra vocês, pra vocês me dizerem que eu tô mentindo. A Jô gosta de matar, cobre e mostrar o pau. Ó. Cada cavalete desse aqui, ó. Custou duzentos e setenta e dois, e noventa. Então, duzentos e setenta e três. Aqueles duzentos. Cento e setenta e três cada um, né? Então, não é tão barato. Mas, também, é uma coisa que você compra, né? Esquece. Aí, quando for mais pra frente, eu posso mandar fazer só a tela de ferro pra colocar em cima, né? Por enquanto, eu vou me virar com madeira. Cada madeira, cada talba dessa daqui, tem três metros. Então, o cavalete aqui, ele tem um metro de largura. Então, quer dizer, se eu comprar mais três, eu vou ter seis metros de bancada pra mim colocar suculenta pra vocês. Não vai ser muita coisa, mas pra quem tá começando, tá ótimo. Eu só tenho que agradecer. Nada de reclamar. E tá ali com a madluna. O cavalete, ele é bem leve. Ele é galvanizado, tá? E aqui, depois, o Chico Fuzil vai pintar pra mim. Mas, por enquanto, eu preciso organizar logo isso aqui, ó. Ainda tem planta que aqui não é pra vender, né? Aqui algumas plantas minhas. E algumas que eu já vou fazer as mudinhas pra colocar aqui na bancada. Pra ir se adaptando pra daqui nos próximos dias, eu já colocar no catálogo pra vocês comprarem, né? Falei pro Chico Fuzil, ó. Tem alguns vasos que a gente tem que levar lá pra laje. Ele falou assim, eu não acredito. Eu não acredito que ainda vai subir vasos pra aquela laje. Daqui a pouco não dá nem pra se mexer lá em cima. Ó, vocês lembram das mudinhas de mococa que quando foi pra vender que ninguém queria porque tava bem pititiquinha? Pois então, eu falei pra vocês que eu ia fazer um arranjinho, né, ó. E eu fiz arranjinho aqui nesse vaso de... Acho que é de alumínio, né? E olha só, elas tão crescendo. Vou levá-las lá pra cima da laje. Aí, agora, eu vou colocar os paletes lá, né? Vou modificar, porque jardinagem é isso, gente. É mudança constante, né? Então, sempre a gente tem que tá renovando alguma coisa. Então, três paletes desse vai sair daqui e daqui será outro projeto. Ah, tá. Eu até falei pro Chico Fuzil essa parede branca aqui não é nossa, é da vizinha. E a gente usa e tá na nossa altura, certo? E... Como tá na nossa altura vai sobrar tinta daqui desse cinza. Eu falei pra ele pintar essa parede aqui. Né? Não custa nada. Tem alguns buraquinhos ali. Então, só tampar ali com cimento cola e passar uma tinta nessa parede que vai ficar bonita, né? Então, a união faz a força. E aquela lá não dá, porque dali é o nível da rua. Ali, sem condição de eu rebocar, né? Então, mas essa daqui dá pra passar uma pintura porque o tijolinho já ajuda já, né? Não tá rebocado, mas o tijolo já ajuda a pegar uma pintura e ficar mais bonito. Então, vocês vão descansando aí. Vão comendo um pedacinho de bolo com café. Depois você me diga, seu Zé, na volta se tava bom, se Dona Maria caprichou no bolo que agora o Chico Fuzil vai furar ali e depois eu volto com vocês já com o processo adiantado, tá bom? Vai tomar no cafezinho aí que eu já volto. Ah, Dona Maria, eu voltei aqui pra mostrar um negócio. Eu passei a carroça na frente dos bois. Não pode, né? Ó, essa daqui é uma cabeça do Ancinha Dragon, tá? É uma suculenta rara. Quando eu comprei essa mudinha pra mim... Essa mudinha não. Quando eu comprei uma mudinha pra mim era uma rosetinha menor que essa aqui. Eu paguei R$500,00 na época. A gente tem uns três anos, tá? Eu fiz um sacrifício danado pra comprar mais... É a suculenta mais cara que eu tenho no meu cultivo. Aí, eu tenho duas, né? Então, eu cortei essa cabeça aqui, ó. Tá uma cabeça grande. E eu tô rifando ela a R$15,00 o número. Então, tem número de R$00,00 a R$99,00, tá? Então, é R$15,00 cada número. Se você quiser comprar pra você me ajudar, né? Que aí, no caso, é pra mim pagar esses cavaletes e tentar comprar mais três, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aí, você me chama aqui nesse número 11-46-25-7787, tá? Aí, eu te passo a rifa, né? Te passo o pix e a gente conversa por lá, tá bom? Vai ser sorteado pelo WhatsApp mesmo. Não vai ser nada aqui pelo YouTube, tá? Aqui, eu só tô fazendo a minha propaganda vendendo o meu peixe. Já pensou uma suculenta dessa por R$15,00 aí no seu jardim? Pois então. Pois, ó, seu Zê, eu peço tanto pra Dona Maria fazer um bolo pra você, então, faz favor, seu Zê, ó. Dá R$15,00 aí pra Dona Maria comprar uma rifa da minha aqui, tá bom? Então, era isso. Vai descansando aí, vai terminando de tomar seu cafezinho, que daqui a pouco eu volto. Ó, Dona Maria, enquanto você esfria o café aí, eu voltei pra te mostrar mais um detalhe, ó. Tá vendo? Já vai dando diferença nessa parede, né? O pallet já tá vazio, né? O último que eu vou usar. Ó o chão, como é que já tá. Tá vendo? É rapidinho. Enquanto o som o pé desfrega o Zói, eu faço minha bagunça. Tá vendo? Aí lá a parede, como é que tá ficando? Olha só. Já colocamos dois pallets, né? Ali já coloquei um vaso, porque ele tá... tá dando pra colocar ele no chão, então já coloquei ele aí no lugar. Aí o que é que a gente fez, ó? Um parafuso com bucha lá, outro aqui. Parafuso não, né? E um gancho, né? E outro aqui embaixo, ó. Que é pra poder segurar esses pallets. E pelo tempo que eu tô usando já esses pallets, já tem uns três anos, eles tão bem conservados e bem firmes, viu? Então agora a gente vai colocar mais uma aqui pra completar. Tá vendo? E assim a gente vai tendo noção como que já vai ficando a situação, né? Aí vamos colocar o vaso no lugar. E eu quero deixar eles fechadinhos, né? E aqui embaixo eu coloco mais algumas plantas em vasos, né? Mas vai ficar bonita essa parede, né? Aí quando o Chico pintar essa outra aqui mais pra frente, que não vai ser agora, a emergência mesmo é isso aqui. Porque aquilo ali é com tempo. Porque também a gente precisa trabalhar. Porque se a gente não trabalhar a nossa vida pessoal, o chicoto vai estralar. Os boletos vão começar a chegar, o juros vão começar a aumentar. Aí vai ficar mais difícil ainda, né? Que pagar a conta normal já tá difícil. Imagina com juros. Terminando de tomar o café aí, Seu Zeca, eu já volto. Dona Maria, quando eu penso que o negócio vai terminar, vai ficando é pior. Olha a sujeira, Dona Maria, que tá pelo chão. Olha a minha situação. Olha em cima da bancada. Eita, Dona Maria. E será como que ficou lá o fundo do quintal, ó? Esse pallet aqui, não consegui tirar ele, porque ele ia ficar diferente do outro. Apesar do que eu coloquei lá, não ficou tão igual, mas não dá pra perceber. Mas isso aqui não ia dar certo lá. Esse aqui também não. Mas isso aqui precisa fazer manutenção, ó. Tá vendo? Tá soltando. Então, isso aqui vai pra outro... Outro departamento. Agora a senhora olha aqui, ó. Lá já tá faltando alguma coisa, né? Eu não vou dar pausa. Nós vamos lá direto. Aí deixa eu contar pra senhora. Enquanto a senhora tomar um cafezinho aí, mas seu Zé, Chico Fuzil tava aqui no meu pé do vidro. Aí eu tô com fome. Ai, eu tô com fome. Eu falei, mas que hora que é, criatura? É, já tá na hora do almoço. Minha gente. Dona Maria, me diga aí. Seu Zé, quando tá com fome, me agoniado desse jeito, porque Chico Fuzil com fome mesmo foi de uma criança querendo uma madeira. Meu pai do céu. Mas já dei comida pra Chico Fuzil. Já almocei. Chico Fuzil já foi ali resolver uns probleminhas. E daqui a pouco Chico Fuzil tá aí e eu fiquei aqui com uma bagunça. Ó, as plantas daqui eu tirei. Um pallet daqui eu tirei. E olha só a torta de planta que eu já tirei da parede. E olha só a sujeira que tá ficando na parede. Aí você olha aqui pra baixo, continua a mesma bagunça. Mas eu preciso dar um jeito nisso aqui. E eu preciso dar e vou dar. Ó, aqui também eu tirei algumas coisas. Agora eu vou falar pra senhora, dona Maria. O negócio ali ficou bonito, viu? Olha, a minha parede ficou bonita. Não tá cem por cento. Fala assim, nossa, que perfeita. Mas pra ver tudo que tava. Nem eu acredito que ficou desse jeito. Nem eu tô acreditando, dona Maria. Pois é. Mas aqui tem muito trabalho. Mas é como eu já falei pra mim mesmo, né? Olha que interessante. Não tá sol, mas parece que tá sol só aqui, né? Por causa da pintura. Ele vai terminar de pintar aqui. Eu já falei pra mim mesmo. Minha filha, corra. Corra porque você nasceu, foi guerreira. E não herdeira. Pois é, dona Maria. Mas olha, chega de enrolação. E olha como que ficou a minha parede. Diga aí, dona Maria. Ficou bonito ou não ficou? Ficou bem diferente, né? Eu colocava as coisas, colocava. E nunca ficava do jeito que eu queria. Mas dessa vez tá ficando, né? Aqui eu coloquei esses vasos no chão. Mas eu vou tentar. Que tem que ser uma coisa de cada vez, né? Sabe aqueles pezinhos que tem a rodinha? Que dá pra você puxar os vasos? Eu vou tentar comprar um pezinho de rodinha pra cada vaso, né? Fazer padrãozinho assim, os vasos bonitinhos. Pra deixar aqui, né? Eu quero deixar uma coisa bonitinha aqui. Mas isso aí tem que ser um passo de cada vez, tá? Porque aqueles pezinhos também não são tão baratos. Mas olha só. A parte de cima. Ficou bem bacana, não ficou? Agora vamos ver de perto, dona Maria. Cada plantinha, ó. Aqui esse buquê de noiva que tava lá na entrada da garagem. Eu replantei ele no mesmo vaso. Só tirei um pouco da terra. Coloquei uma terra nova. E adubei, ó. Aí no meio das brechas eu fui colocando algumas orquídeas. E ó. Essa orquídea aqui que tá na palha de coco, ó. Tá com botão. Ó. As begonhas. Olha esse coleus. Aqui um... Dola variegata. Olha. Clorofito. Mais essa... Essa peperônia aqui. Ó. Tá faltando alguma planta aqui que eu queria que tivesse aqui? Tá. Mas era no decorrer do tempo. Eu precisava... Ó. Não tem um milhante aqui, ó. Eu preciso... Eu quero, né? E querer não é poder. Mas eu quero comprar pelo menos umas duas orquídeas. Orquídea não. Samambaia. É pra mim colocar aqui nesse parte. Mas é aos pouquinhos. Conforme eu for indo lá na... Lá na floricultura, né? Aí eu vou... Vendo o que que eu trago. Ó. O meu cingonho rosa. Eu fiz o replante dele. Pra esse vaso meia lua. Essa lata eu não mexi. Coloquei ela aqui direto. Só vou fazer uma poda aqui assim. Porque tá tampando essa begonha aqui. Ó. Esse jacobsense também que tava lá no outro pallet. Essa begonha aqui. Que coisa linda também. Que tava atrás da churrasqueira. Mais um dólar variegato. Olha como que ficou bonito. A minha carnívora. E olha só. O que que eu fiz com a minha... Maria fumaça. Vocês lembram que tava naquele vaso pendente, né? Aí o que que eu fiz? Eu fiz o replante dela pra um vaso meia lua. E coloquei aqui, ó. Ficou um vaso perfeito, né? E tem aqui também esse clorofito aqui diferente. Que ele veio lá da Bahia. Lá da vovó Maria, né? Só que tem um porém. Ele não dá muda, vovó Maria. A senhora mandou ele pra mim. Deu ordem pra ele, ó. Não dê muda lá na casa da Jô. Porque não dá uma muda. Tá? Só aqui a mudinha que veio. Cheia de raiz. Fiz uma poda nas raízes. E plantei aqui num vaso diferente. Vamos ver se agora ele vai dar muda. Você para de obedecer vovó Maria, meu filho. Obedeça eu, tá? Dá umas mudas aí. Porque eu preciso de vaso cheio. Ó. Aqui. Essa... Essa menina bonita aqui. Que eu não consigo falar não. Sai fora. Porque esse nome é esquisito. Mas fiz um replante pra cá também, ó. Com vaso meia lua. Vamos ver se agora vai se dar bem aqui. Essa jiboia branca. Eu fiz a poda dela, né? E os galhos dela tá lá de casa dentro de um vaso com água. E o tronco tá brotando, tá vendo? Aí eu deixei ela aqui por enquanto. Eu não sei se eu vou deixar ela aqui, né? E vamos ver o que é que ela vai ir. Por onde ela vai andar aí. E eu gostei do resultado. Tô gostando do resultado, né? Porque não tá tudo em ordem, né? Mas pelo menos essa parede aí, que era o que eu mais queria, né? Já tá bem adiantado, ó. Aí aqui sobrou esse pedacinho aqui. Que não vai dar pra colocar um palette aqui. Mas vai dar pra colocar outra coisa. Isso aí é aos pouquinhos, dona Maria. Vamos devagarzinho, né? Um passo de cada vez. Não devemos dar o passo maior do que a perna. Porque a queda é grande, né? Tô apaixonada no meu camarão amarelo. A minha íris, né? Olha, essa flor é a flor íris da praia, né? E o nome da minha rua é Rua Íris. Vê se pode uma coisa dessa, né? O meu croto. Ah, e sabe o que eu percebi, gente? Essas plantas que ficaram lá na sombra por alguns dias, né? Enquanto a gente terminava de organizar aqui. Por exemplo, esse croto, olha. Nasceu bastante broto. A lágrima de Cristo também, ó. Nasceu bastante brotinho. Esses dias que ficou lá na sombra, né? Acho que foi o quê? Uma semana, né? Ó. Eu esqueço o nome dessa planta aqui. Tá começando a vir uns brotinhos. E tem outras plantas lá também que tá cheio de brotinho novo. Só esses uns diazinhos que ficou na sombra. Então, acho que ela tava precisando de sombra. Então, dona Maria, essa é a primeira etapa, tá? Vou concluir por aqui. E depois eu vou gravar outro vídeo pra vocês como vai ficando aqui. Pra trás, tá? Então, valeu a pena ou não valeu? Sabe por que que tá assim, dona Maria? Graças a você e a seu Zé. Aqui tem um pouquinho de cada um de vocês que conseguiram me ajudar. Tá? Tá vendo que uma união faz a força? Vocês me ajudaram. E eu também com a minha força de vontade do Chico Fuzil. Graças a Deus, né? A gente não conseguiu pagar um pedreiro. Mas a gente, ele mesmo conseguiu fazer, né? E eu ajudei ele no que eu pude. E assim ficou. Bem satisfatório. Tô bem feliz. Confesso pra vocês que só em olhar pra isso aqui e não ver aquele lodo, gente, isso aqui não tem preço. É só gratidão. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Mas ainda tem a etapa, né? Da rifa. Essa é a última rifa que eu vou fazer. Tá? Da Cinha Drago. E chega de rifa, né? E vou se virar com isso aqui, né? Agora vamos dar um tempo. Porque também não é a casa da mãe Joana, né? E vamos trabalhar. Porque afinal de contas eu nasci e fui guerreira e não herdeira. Eita! Então é isso, Dona Maria. Fique com Deus. Um cheiro cheiroso da Jo. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.